Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo sobre como ganhar dinheiro com o YouTube Eu deixei uma fotinha no Instagram Eu postei no Instagram, que fui para a fanpage pedindo pra vocês deixarem as suas dúvidas em relação a esse tema que eu iria vir aqui responder e hoje eu tô vindo Vieram muitas perguntas parecidas então eu vou responder as melhores perguntas porque também tem muita, muita pergunta Vamos lá pro vídeo não ficar muito longo e também a gente tem que ser bem rápidas porque a igreja vai começar daqui a pouco e eu preciso gravar esse vídeo hoje Então vamos lá A primeira pergunta é da Manu040501 lá no Instagram Ela botou Com quantos inscritos você ganhou o din-din com o YouTube? E manda beijo Beijo linda Então gente, em relação ao inscrito com quantos inscritos eu comecei a ganhar dinheiro com o YouTube creio que eu, eu não lembro exatamente assim ao certo mas eu creio que foi com uns 8 mil inscritos foi quando eu comecei a ganhar dinheiro mas o dinheiro era tão pouquinho, tão pouquinho, tão pouquinho que é a mesma coisa que eu não tivesse ganho, tá? Se eu não tivesse ganho está ganhando o din-din A Therese Fontenelle, ela fez uma pergunta que foi recorde Gente, foi recorde, recorde, recorde de muitas meninas com a mesma dúvida que era assim, ela botou assim Queijo, como é a forma de capital enviado pelo YouTube? E o din-din é pelos inscritos ou pelas visualizações? Como é ganhar din-din? É só contratar alguma coisa ou é apenas jogar vídeos no YouTube? Beijos e adoro você Beijos linda Então vamos lá, primeira pergunta Como é a forma do capital? Eu recebo em dólar, tá? O dinheiro que a gente recebe pelo YouTube e creio que todas as meninas, eu não conheço ninguém que recebe em reais é em dólar e o banco que converte o dinheiro pra gente, tá? E o din-din é em relação aos inscritos ou às visualizações? É em as visualizações, gente O inscrito não diz nada, assim, em relação ao dinheiro Os inscritos não contam muito Eu acho que os inscritos contam muito mais pras empresas do que pra gente ganhar dinheiro mesmo Na verdade são as visualizações O YouTube, ele soma a quantidade de visualizações que você tem no mês e você recebe pela quantidade de visualizações que você teve no mês Que você teve no mês Tem vídeo que você fez, tipo, um ano atrás que você consegue ganhar dinheiro com ele até hoje, nos meses de hoje E tem vídeos, tipo, de hoje que você não ganha Não, você ganha, assim que você posta, você acaba ganhando um pouquinho Mas não ganha tanto quanto aquele que você postou lá Lá antigamente, entendeu? Então, são as visualizações que contam E como ganhar dinheiro com o YouTube? É só jogar o YouTube, o vídeo no YouTube? Sim! Você joga os vídeos no YouTube E pra você que tá iniciando, você tem que cadastrar no AdSense Que tem lá no próprio YouTube, tem dizendo assim Ah, você quer monetizar seus vídeos? E você vai acompanhando passo a passo e monetiza os seus vídeos com o AdSense No caso, assim que inicia é pelo AdSense Mas depois alguma network pode entrar em contato com você Ou você ir até em alguma network Depende Eu sou de network, então eu não recebo pelo AdSense Eu recebo o do AdSense no blog, só no blog E no YouTube é separado, entendeu? Então eu tenho dois ganhos O blog ganha pelo AdSense E o meu YouTube eu ganho pela network Aqui a menina perguntou De novo, foi a Manu040501 Que ela perguntou como foi a parceria com o YouTube Você mandou o e-mail ou eles te mandaram? Antigamente, o YouTube que entrava em contato com você E falava parabéns Você que é parceiro do YouTube, não sei o que, não sei o que lá Aí você se cadastrava O meu foi dessa forma Foi parabéns E eu me cadastrei e tudo mais E participei do YouTube, né? Digamos assim Mas hoje em dia é só você acompanhar o passo a passo lá De monetização dos vídeos Você vai lá em gerenciador de vídeos Que se você colocou seus vídeos há algum tempo Deve ter lá ensinando a monetizar os vídeos E você monetiza os seus vídeos E é super simples assim Antigamente que tinha aquela burocracia Do próprio YouTube mandar Hoje em dia não precisa não É underline M-M-A-R-I-C É a Marina É uma dona dos meus FCs Do FC FC underline Kate Cachecine Eu acho que é esse o FC que ela é dona E linda Beijo Eu adoro você Tanto você quanto a Clarinha Quanto a Mariana Quanto a outra que é do outro FC Que eu ainda não sei o nome Eu adoro vocês Eu adoro o carinho que vocês têm comigo De estar sempre ali publicando e tudo mais Vou deixar o link de todos os FCs aqui do Instagram Pra todo mundo que gosta do meu trabalho E quer acompanhar, seguir os FCs também E sim, o YouTube Ele sempre paga direitinho Todo mês, certinho Na verdade assim, por exemplo As visualizações que eu fiz esse mês, né Estamos em maio O que eu faço em maio Eu só recebo no final de julho Então é sempre assim Um mês eu recebo no outro mês E assim sucessivamente, tá? Aqui a Amanda V. Gontijo Ela fez uma pergunta que eu achei muito interessante Olha Fazer vídeos somente sobre maquiagens, looks Dicas de modas e essas coisas Ou misturar todo tipo de assunto de mulher Casa, decoração, família, amor Você acha que um dessas influências mais no YouTube Para ganhar mais rendimento com visualizações É um inscrito Manda beijo pra mim, por favor Beijo Então Eu já falei que é mais Você ganha mais com as visualizações E dinheiro a gente ganha com visualizações E não com inscritos Mas Falar sobre os assuntos Eu acho muito, muito importante Eu acho bem legal Você falar de todos os assuntos Casa, comida, marido, papagaio, periquito, look De tudo, gente De tudo Porque eu acho que você pega vários públicos Na verdade, eu gosto de falar de todos os temas Tem gente que gosta de focar em uma coisa E ir sempre naquilo Já eu gosto de estar falando sobre todos os assuntos Porque você pega públicos De vários temas De vários gostos E de vários tudos Entendeu? Então eu prefiro Eu, que é a Etrin, prefiro de todos os temas Mas eu acho Que é melhor de todos os temas Tá, gente Eu prefiro de todos os temas E acho que é melhor porque você pega mais público Pronto, explicado, né? Eu acho que eu desemboleio Porque eu me embolei E eu mesmo me desembolei Eu acho, né? Vocês entenderam? Se não entenderam Vocês falam que eu explico de novo aqui embaixo Tá? A blog Blog Aline Rosa Ah, eu conheci essa menina Ela foi no encontrinho meu e da Tati Beijo, Aline Então Com quantas visualizações? Quantas visualizações? Essa também foi uma pergunta que muitas meninas fizeram Quantas visualizações, Kate, que eu consigo ganhar dinheiro? Não dá pra saber Por quê? A network que eu trabalho A gente é por CPM Tá? Eu recebo por CPM Um CPM fixo Então a cada mil visualizações Eu recebo um valor no meu CPM O CPM é aquele sempre Sem variações Hoje em dia A maioria das networks Eles fazem por CPM Que não é fixo É o CPM que Uma hora tá alto Outra hora não tá alto Que é o CPM variável Que tá no próprio AdSense mesmo Que ele é variável Um dia ele tá alto Térrimo Que a gente ganha Oh, fortunas Outro dia ele tá super baixo Que você fica super amuadinha E tal Mas depende da network Depende do meio Que você tá trabalhando O meu não muda Porque eu tenho aquela variação Eu não tenho variação no CPM O meu CPM é sempre aquele Então eu sei basicamente Quanto que eu vou receber Por causa disso Mas não tem como eu falar Assim pra vocês Ah, é tanto Por tanta visualização Porque não é igual Entende? Cada network é diferente Da outra Cada meio de pagamento É diferente do outro Tá? Pinheiro Tabata Ela disse assim Kate, moro em Caxias E no São José também Eu adoro quando encontro meninas Que moram aqui nesse fim de mundo Né, gente? É bem legal É bem bacana Saber que as meninas Do lugar onde eu moro Me apoiam Me assistem Gostam do meu trabalho Então vamos lá A pergunta dela Eu queria saber O que mais dá dinheiro Vídeo de parceria Recebidos Prescritos e tal Ou seus vídeos normais Makes, looks Jet ready Um super rei Super beijos Um super beijo Gosto muito desse tipo Beijo linda Adorei saber que você é daqui Eu adoro Adoro, adoro saber Quando as meninas daqui Estão me seguindo Então Dá mais dinheiro? Depende Por exemplo Por que depende? Tem vídeo que dá mais dinheiro Por ser parceria Porque ele é um público editorial Quando é público editorial A gente recebe por ele Então quando a gente recebe Um valor X Por aquele vídeo É melhor Porque a gente vai receber mais A gente vai receber tanto Tendo a visualização no YouTube Quanto o dinheiro que a gente recebeu Pelo público editorial Entende? Então é melhor Mas se for Colocar assim um vídeo Normal De Ah, eu só estou fazendo A resenha Ou press kit Ou tal Mas não estou recebendo Pela publicidade É mais vantagem Um look de make E o get ready Que as meninas adoram Eu acho que vocês gostam muito mais Quando é get ready E quando é Faça você mesmo Vídeos assim Eu acho que dá Bem, o meu público Dá mais acesso sim Depende de cada público Por exemplo O público da Tati Minha amiga Dá muito mais acesso Quando ela faz cabelo Só cabelo Então depende de cada público Tá? A Raíssa Camacho Ela pediu beijo Disse que é minha Ela botou assim Manda beijo pra mim Te amo muito Se eu sou a fã Por favor Minha pergunta Você ganha bem no Youtube? Beijo, linda Vocês muito me perguntam Kate, ganha bem com o Youtube? Bem, eu tenho ganhado Um dinheiro que dá pra me sustentar Eu não tô trabalhando mais com meu pai Eu tô só em casa agora Trabalhando só com o Youtube Só com o blog Só com o que eu amo fazer Então dá pra ganhar bem Dá pra me sustentar a minha casa Dá pra me viver Dá pra tudo Então tá dando pra me viver bem com isso Eu parei de trabalhar com meu pai Tô me dedicando só a isso Porque é uma coisa que eu amo E eu acho que fazer duas coisas ao mesmo De um tempo Às vezes você fica meio perdida Você não faz nem lá e nem cá Então quando você se foca só numa coisa As coisas fluem mais, né? Então dá pra ganhar dinheiro sim com isso A fotos da Pri Ela fez três perguntinhas Que eu achei bem interessante A primeira é que a cada mil visualizações a pessoa ganha quanto? Eu já respondi que depende de cada network Depende de cada trabalho seu Depende de como funciona o seu rendimento Se você tiver um valor fixo Você vai receber a cada mil tantos dólares Por cada mil visualizações E você recebe por visitas no seu blog também? Também Cada pessoa que visualiza o meu blog Clica em alguma das propagandas Ou a pessoa que demora bastante tempo no meu blog Tá me ajudando a ganhar dinheiro sim Aí eu já ganho bem Com a parte do AdSense Que o meu blog eu ganho com AdSense Então se você entra no meu blog Você tá lendo minha postagem Você fica muito tempo no meu blog E você já tá me rendendo uma grana Se você deixa meu blog aberto lá Você nem tá olhando meu blog Mas tá com ele aberto lá Mó tempão Você tá me dando grana Então funciona em tempo Que a pessoa bota dentro do seu blog Funciona em quantas páginas A pessoa tá visualizando Funciona até se você entrou rapidinho E saiu Você já tá me dando grana Então é sim A gente ganha dinheiro Pelas visitas no blog Tá? E ela pediu beijo Beijo, Pri A Santiago Bru Ela perguntou assim Tipo, se um vídeo Se num vídeo Em... Se... Não sai, gente A pergunta Vamos lá de novo Se num vídeo Eu não consigo alcançar X número de visualizações Que precisa para o YouTube pagar Nesse caso Eu não irei receber nada? Não É porque tipo Você precisa de mil visualizações O YouTube Ele só conta renda Quando faz mil visualizações A cada mil visualizações É um valor X Então Ele manda até um relatório Tipo Ah, vídeo tal Você teve tantas visualizações nesse mês Você recebeu tanto por ele Então Então depende de cada mil Menos que mil Ele não conta como lucro E para fechar com chave de ouro Esse vídeo Porque já estou escutando um barulhinho ali da igreja começando Então não dá mais para gravar Vamos lá A Itamires Ela perguntou O que você acha das meninas que fazem só por dinheiro? O mundo do YouTube e blogs Não é mais o mesmo hoje em dia? O que você acha? Olha O blog Tauser Hoje em dia a gente não pode julgar Porque virou uma forma de trabalho Meio de trabalho Então tem muitas, muitas meninas Que fazem isso só por trabalho mesmo Fazem isso só para ganhar dinheiro E... Fernando está me ligando Pai do Kaique E eu vou ter que atender Calma aí Então Como eu estava falando O mundo do YouTube hoje Virou Mundo Meio de trabalho Antigamente a gente fazia por hobby Era porque a gente gostava Quando eu comecei nesse mundo Como muitas de vocês sabem Eu comecei porque eu amava gravar vídeos Eu amava esse negocinho De ficar dividindo conteúdo com vocês E tudo mais Eu amo fazer isso Então quando eu comecei No meu primeiro canal Conexão Pink Foi por amor Depois eu fui para o canal Kate Pink Que era só Kate Pink Também foi por amor Até ele ser hackeado E eu criar esse canal atualmente agora E o canal desse... E esse canal hoje em dia Há um bom tempo Ele se tornou... Ele foi só hobby E hoje em dia se tornou Profissão Profissional e tal Eu acho que é válido Quem faz por amor Quem faz só por dinheiro Mas depende, né? Porque assim Criar um canal E criar conteúdo É fácil O negócio é você conquistar O carinho das suas fãs Você ter essa ligação com elas Com vocês, na verdade, né? Porque é muito mais difícil Você conquistar o carinho Do que você ter um canal Tipo, muito bom Tem meninas que tem um canal Super refeito Super bem feito Super bem editado Super bem tudo E não tem o carinho Não tem essa coisa que tem Com as leitoras E que eu tanto amo Eu não tô dizendo Que eu sou a fodona Na internet Mas eu adoro Assim Eu faço mais Eu acho que por causa desse carinho Do que pelo dinheiro em si Tudo bem que é muito legal Você não fazer Merda nenhuma Merda nenhuma não Porque ó A gente rala pra caraca, tá? Tem que editar post Tem que editar vídeo Tem que fazer tudo Com hora direitinho Tudo postadinho E tem que sair Pra fazer foto Dá muito trabalho Ser blogueira Quando você leva isso sério Quando você leva isso como profissão Dá trabalho Quando você leva só por brincadeira Não dá tanto trabalho assim não Porque quando era só brincadeira Eu nem tinha trabalho com isso Mas hoje que é minha renda Eu preciso de uns X vídeos Assim por mês Digamos assim Eu gosto de postar 3 vídeos por semana Porque eu sei que a minha renda Vai ser X Entendeu? Então pra mim ter essa renda X Eu preciso de 3 vídeos por semana Quando eu não consigo postar Minha renda diminui um pouco Às vezes não Às vezes nem diminui tanto Mas é complicado É bem... É bem difícil esse mundo Assim de entender Mas eu aconselho a vocês Que estão começando agora De se focarem De monetizarem seus vídeos Irem atrás de... De netbook Então gente é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que eu tenha matado as dúvidas E as curiosidades de vocês Breve eu vou fazer outro vídeo Se forem muitas as dúvidas Continuarem muitas dúvidas Sobre esse assunto Vocês deixem aqui embaixo Aqui no YouTube mesmo Os comentários aqui no YouTube De todas as dúvidas que vocês tiverem Que se foram bastante dúvidas Significativas Eu vou gravar outro vídeo Respondendo, tá? Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até as próximas vídeos Bye bye